E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Se matar o boi, mata na porteira, come a carne toda e deixe o moço com carneira. Cuidado! Não, não é tu não, não é tu não, é outra coisa. Agora olha a porta da Hegel, rapaz. Fudeu! Mas já vou começar como? Esparta! Agora entendo o jogo. Vocês são quantos? Vocês são quantos? Ah! São 20? Mais! Uns 50? Mais! Muito mais! Mais de 100 não dá, hein? São 200 mil! Puta que pariu! Tá que pariu! Nada de arrumar confusão! Porra, fica na moral! Fica na confusão aí! Fale o marido! Eu tenho que descartar duas, Carvão! Tenho que descartar duas, hein? Eu acho que essa cara aí... Eu não faço isso pra quem serve, hein? Essa aqui, eu tenho de porra, né? Bora! Tá de boa, né? Bora! Vocês têm que descartar aí! Porra, cacalibra o áudio aí! Para de falar aqui! É, cara! Eu não vou ficar lendo também, não! Vou ficar abrindo o Discord pra ali, não, mané! Porra! Aperta o botão aí da parada aí pra falar, mané! Poxa, das tecnologias, mané! Daqui a pouco vai querer fazer o sinal de fumaça! Eu cliquei no que era pra descartar aí! Você pode clicar em cancelar lá em cima! Ou você... Não, quer dizer, você descartou errado! Descartou o contrário, mano! Aí já é! Bacanagem! Cacá, tem que escolher lá em cima! Aí quebrou a cara! Você tem que escolher a fase pra jogar agora! Explorar! Um mais um! Você compra três cartas e escolhe duas! Cinco mais zeros! Você abre cinco cartas e só escolhe uma! Desenvolver! Você baixa as cartas que tem o losângulo! Colonizar! Você baixa o mundo, que são os redondos! Consumir! Ou é dinheiro, que é pegar a carta, ou é pontuação vezes dois! E produzir! Ele produz quem tem a última opção lá embaixo do cinco! Pronto! Sucinto e carinhoso! Caralho! Geral foi de explorar e iam colonizar! Já meteram certo! Show de bola! Já meteram certo! Tá! Colonizar! 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 Cara, tá foda! Os cavarizinhos giram! Obrigado. . 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 tá cá cá não pressiona não quando ele fala de lá isso tem que variar mais não 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 Foda. Penso. Faz pra jogar. Caraca, tem um repertório de Xucaveira, porra. É, filho. Xucaveira, mochibarra, rapaz. Ai, ai. Dia 5 de quarentena. Comecei a cavar um túnel que liga minha casa com depósito de bebida da esquina. É isso aí, mano. É isto aí. É o que a galera vai fazer, mano. Hoje eu fui na farmácia pra comprar um remédio. Puta que pariu, mano. O boteco, uma galera que tá no foda-se, assim. Tem, tem. Tem uma galera que tá num foda-se, mano. Aí, Camila, eu não posso mandar, não. Mas vai um coraçãozinho pra tu aí. Que se escolher certo, mas foi bom não. Você pode colocar no mundo? Posso colocar no mundo? Colocarei no mundo. Colocarei no mundo. Ah, eu tinha desconto. Por isso que foi de graça. Por isso que foi de graça. É ter que lembrar dos descontos, cara. Tem que ficar ligado aqui. Eu conhecia bastante. Que eu tenho uma... Ué, por que que eu não posso fazer um clique? Estranho. Eu quero fazer... Estranho. 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 oi 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 o cara pode por metade metade atravato oi 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 O que é isso? 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 Eu posso sortear jogo também. Eu posso fazer uma live e durante a live eu escolhi sortear jogo. Pode, pode. Claro que pode. Porque ajuda também. Por exemplo, uma coisa que é legal é... Eu não sei se você pode... É que nesse jogo aqui você só dá assinatura, né? Pode dar uma assinatura disso aqui. É, eu tenho aqui... Eu acho que eu tenho 6 assinaturas pra dar. Só que aí eu tô querendo fazer uma parada que é trocar assinatura pelos pontos lá de baixo, entendeu? Botar naqueles pontos lá, quem chegar primeiro naqueles pontos ganha assinatura. Vou manter... Esta aqui. Pode colocar um mundo... Cara, isso é tão poderoso quando o cara vira e fala, você pode colocar um mundo. É muita importância. É muita importância. Show. Consegui fazer o bagulho funcionar. Novas possibilidades se abrem pro Aftermath. Cacá, você não tá jogando bem, cara. Você tá dessincronizado. Porque o Cacá... O Cacá tá escrevendo alguma coisa no meu lugar? Não. Eu tô prestando atenção na jogada dele. Não, aí a gente tá gravando aqui... Aí quando isso aqui for pro ar, no YouTube... Ninguém sabe quem é o Cacá, a voz do Cacá. É, esse que é o problema. Um jogador é menos. Um jogador mudo. Estamos jogando aqui um jogador mudo. Vou fazer essa parada do sorteio. Semana que vem tem conselhos lúdicos. Vou sortear uma parada durante os conselhos lúdicos. Isso é bom. Porque aí você faz o pessoal acompanhar ele direto. Exatamente. Caralho, Camila. 14 pontos. Eu não tenho mundo colheita. Uma parada que eu achei muito estranho nesse jogo. Esse lance do mundo colheita. É um complicador que não faz sentido. No meu ver. É só pra ter questões diferenciais. Um mundo que não produz sempre. Entendeu? É só uma questão disso. aqui. Um... Um... Aqui. E aí tem um botãozinho que eu posso resetar todo mundo que tá elegível pra sortear outra parada de novo, muito bom. Você também tem configuração, se não me engano, de botar assim, se a pessoa ganhou, ele pode participar, mas ele não vai ser escolhido de novo, pra não ganhar repetidas vezes. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Depois tu me explica, Henrique, como é que eu faço pra comprar um jogo e dar um jogo de presente, sacou? Mas é de onde? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí Camilo, agora é o negócio de vender, tá vendo? Escolheu vender com o Fabrício. Então ele tem a possibilidade de escolher vender produtos antes de consumir, entendeu? E a gente vende também. Não, a gente consome, a gente não vende. O vende é só para o cara. Só para o cara aqui. Só se você escolher a carta de consumir, que venda, que dá a possibilidade de vender. E aí você pode usar aquele mercado negro que você estava falando. Capitou? Entendeu. Por que não deixou vender esse verde aqui? Caralho. Porque você tem uma carta para vender, mas você já usou ela? Velotic Trance? Não. A outra é de duas cartas de recurso pós-carta. Você tem que criar uma dessas duas. Tem diferença, por exemplo, se eu consumir a amarela ou a minha... Tem diferença não? Cada carta é uma porra. É. Cada carta é um recurso diferente. Na hora de vender, quando você clicar em vender, ela vai para uma tabelinha, ela vai dizer que cada uma tem um custo. Então você vai vender por ganhar mais pontos ou mais cartas, entendeu? Tipo, a amarela é a mais rara, a marrom é a mais comum. Eu estou chutando, tá? Eu acho que a azul é a mais comum. A azul é a novidade, verde é gênesis. Aquela outra alzinha é alienígena. Amarela é alienígena. Amarela é alienígena, a marrom é... É artefátum, porra dessa. É artefátum, agora sim. Não, é elemento raro. Elemento raro. Azul é comum, marrom é raro, amarela é alienígena, verde é gênesis. Mas é só uma questão que o cara botou as coisas só para diferenciar as cartas. Mas normalmente é mais de acordo com o que você está botando no planeta que você consome, entendeu? Deu. Nossa. Posso escolher, tem duas cartas diferentes. Investimento e investimento. Boa. Não vou conseguir baixar a cartão. Não vou conseguir baixar a cartão. Não vou conseguir baixar a cartão. Eu pensei que era Exu Caveira, não, é Exu Cavalo É mais específico ainda Exu Caveira é no Discord Caraca Aqui já tinha uma Exu Caveira, por isso você não conseguiu pegar Não, não, não Faz variantes Exatamente Super equinético É, não trabalho com normas Né, governo Tá certo Trabalho com normas Normas não me definem Quem me define sou eu Cara, hoje eu fui na rua duas vezes Pra não sair mais durante uma semana E o pior, um brother meu que é da área de saúde Bucumaxilofacial ZV Porra, o maluco tá sendo um maior perrengue Porque ele tá em área de risco Caralho Foda Tá batucando aí Tá batucando digitando Todos tem que colocar o mundo, hein Coloque o mundo Ninguém resolveu puxar a carta Ninguém resolveu puxar a carta Deixa eu te perguntar uma coisa Várias Essa nave Essa nave Essa nave com o numerizador Eu Descato ela pra baixo Um puto prazer Pode ser militar Pode Não Pode, pode Não Place a non-militar Tá escrito na carta Tá escrito na carta Se você botar em cima da carta Não tá falando aqui não Baixar uma carta para zero Isso não pode ser usado pra baixar uma Ou militar, não? Não Tá, em inglês ele tá mais claro Tá assim Maid's card's card From taboo To place a non-military word At zero Post Cannot be used to place Alien technology of the world Provavelmente a tradução foi mal feita Mal feita Esqueci Só desse detalhe Tem que Tem que refazer essa tradução Agora sim Não tem um mundo colito Então fue das Agora sim Fodas 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 Não Fodas 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 ! ... aí tem um combínio que da pra fazer com essa carta tem uma outra tecnologia que permite que você vote o mundo militar como não sendo militar aí você pode usar as duas cartas o colonizador não sei o que igual de contatos isso é um especialista de contatos isso aí A carta para manter, eu manteria essa, eu posso colocar um Mundo, colocarei este, consumir recursos, tranquilo, calmo, sereno, porque eu só tenho. O batuque ficou muito forte agora. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. Pá caralho. para acabar tinha que fazer o que? 12 cartas na mesa botou a 15ª é mesmo? é mas o que tem que fazer para fazer isso? você vai fazer um setment agora é mesmo? calai eu sei que você vai fazer isso malandre 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 tem uma marcação ali é o que é? depois de baixar essa base rebelde aí valendo 3 pontos de o que é isso? puxa tu ia adorar eu não sei se você tem a carta mas eu tenho ela todos os mundos rebeldes ganham valem mais 2 pontos de vitória no final do jogo puta que o pariu Na mão do Camilo é seriano que ele tá com medo. Ele só é rebelde. Durante o jogo ela ainda vale, cada mundo rebelde vale quatro limitares. Três oros... Caralho, meu Deus... Ih rapaz, tu venha que merda. Isso é calor. Eu construí três cartas e vidrições. Não, você pode passar... 12, rapaz Grato Mandou bem Ih, ganhei, mano Caralho Caralho Estou com 100%